E aí galera tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês galera? Comigo tudo muito ótimo. O que está pegando no dia de hoje? Eu estou de ressaca porque o negócio não foi fácil lá, eu tomei umas doses a mais, peraí que a câmera ficou um pouco folgada aqui eu tenho que arrochá-la, então tomei umas doses a mais e estou vazando pelo pito dá para entender isso, já fui umas 10 vezes no banheiro hoje, vodca, tomei vodca com, peraí galera, só arrochar aqui, tomei vodca com o Fanta, vodca absoluto lá, na casa do Renato também, valeu Renato, recebeu a galera todinha lá, mó bagunça na casa dele, já era a polícia chegar, uma zoada, um barulho, então eu vou aproveitar agora, tem o aniversário de Rodrigo pra gente ir lá no lago, a gente esteve nesse lago o ano passado, a gente vai voltar lá esse ano, só que antes eu vou passar na Apple, olha só, eu fiz um timelapse, mostrei para vocês, vou voltar para vocês verem o timelapse que eu fiz, eu liguei o computador depois de meia hora, sem mexer no computador, eu fui lá, liguei a câmera e fiz um timelapse e pegou o exato momento que ele reinicia o computador, a mensagem que aparece alguém fazendo alguma coisa aqui em cima, a mensagem, peraí galerinha, a mensagem que aparece antes dele reiniciar, e eu vou colocar para vocês, só que eu estou levando ele novamente lá na, mesmo saquinho que ele veio ontem, ele vai voltar hoje, vou lá, eu já entrei no chat, já falei com o cara, aí ó, ele tem que agendar, só que eu disse pô, eu preciso muito desse computador, eu preciso muito, o cara não, mas é uma coisa básica de software assim, mas é um jeito que eu não estou conseguindo, já fiz todos os testes online, porque aqui a gente fica, a gente abre um chat com eles, eles pedem para a gente usar o telefone ou outro computador, e eles começam a fazer testes, orientando a gente, ó, vá, faça isso, faça aquilo, e simplesmente tudo que foi, assim, passado para mim, eu fiz passou 5 dias na Apple, 5 dias, e a primeira coisa que eu fiz quando ele chegou, foi colocar ele lá e esperar, porque eu sei onde está o defeito, então hoje eu estou levando o timelapse para eles verem, e se possível, eu vou passar esse tempo todo em um lado, ó, espera aí uma hora e meia, liga ele, bota o cabo da energia dele, espera uma hora e meia, que você vai ver que ele está reiniciando, ele está fazendo um procedimento que era como eu fosse lá na maçã, restart, pronto, aparece a caixa dando 59 segundos para ele reiniciar, mas antes disso eu vou lá na cena que tem um cliente meu lado e diz, ó, DB vem aqui que eu quero conversar com vocês, então vamos lá, deixa o dedo no like aí, vamos ver o que que rola no dia de hoje, olha para você, liga, alaranjou, ok, 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 a gente agora está fazendo uma trilha, que é a trilha de asfalto, que vai levar até o lago, onde a galera está lá, vai comemorar o aniversário do Rodrigo, eu queria deixar um aviso para vocês, tipo assim, as famílias que estão vindo para cá, principalmente com filhos acima de 5 anos, que já tem idade escolar, para ir para as escolas públicas, algumas vezes, quando vocês vão fazer a matrícula para colocar seus filhos na escola, a escola, alguém da escola, algum funcionário da escola, vai até a sua casa, para saber como é o funcionamento, se está tudo ok, se realmente a pessoa mora lá, então, as pessoas que estão com ideia de vir para cá, como um filho com idade escolar para morar em estúdio, tem que repensar nisso, que a gente tem que dar ciência a vocês, que podem sim, a escola, querer ir na sua casa, havia um cachorrinho na bolsa da mulher, então, alguém da escola pode querer ir na sua casa, e vai complicar o meio de campo, está entendendo? Você não vai conseguir matricular seu filho, e pode ter problemas, então, presta atenção, no estúdio, as pessoas só aceitam os offices, só aceitam duas pessoas, oficialmente, só pode ter uma pessoa, nem com um filho pode, está entendendo, galera? Então, deixar claro agora, porque hoje de manhã a gente estava conversando com as pessoas, eu fui conversar também com os corretores, e eles falaram, olha, DB, seguinte, tem como uma pessoa ir, só que pode acontecer isso, né? Pode acontecer isso, e eles, inclusive, me falaram, eu conversando com os dois hoje pela manhã, eles me falaram que houve um problema quando era uma criança que estava com um apartamento de um quarto com os pais, então, a gente tem que se ligar nisso, aí foi o maior problema para matricular o filho na escola, e a gente não quer ocasionar esse tipo de problema, a gente está aqui para resolver os problemas, não para criar problemas para ninguém. Então, fiquem cientes disso, se vocês estão vindo para cá com filhos com idade escolar, acontece já de a gente ter colocado pessoas com um filho, dois filhos, em um apartamento de um quarto, só que os filhos ainda não têm idade escolar, não vão para a escola ainda, são crianças de três até quatro anos, depois disso, tem que se atentar, está entendendo? E aqui a gente começa já a pegar uma subida. Vamos lá, vamos fazer imagens lá no lago, e para vocês, deixem aí no comentário os parabéns para o Rodrigo, o pai do Thor. Olha a galera toda junta. Não, mas tu não pode ir. Então, olha aí a Samira Show. A gente vai gravar outro dia com ela, qual foi todo o procedimento do papo dela. Então, vou fazer uma pergunta aqui a Serginho. Serginho, para fazer churrasco precisa de fogo? Não, areia, areia é muita. Pronto, falou a voz da experiência, precisa de areia para fazer churrasco. Quer saco? Agora já estou de boa, já me acordei com uma dor de cabeça. Acho que o bebê quer drink da Nayara ruim, muito de uma vez. E que drink era aquele? Ah, o primeiro eu pedi pinacolada, depois a mulher jogou cachaça no resto que tinha lá e entregou a Nayara. Eu tomei vodka com fã da Nayara, acordei ruim, vazando pelo pito. Mostrem a câmera aí, olha só, quem sabe ver um vlogger. Aí, olha só. Quem sabe? Quem sabe? É o bebê fazendo escola, né? É, olha quem sabe. Quem sabe vem um vlogger aí. Eu to pensando mesmo. Faz, pô. Não, tá tipo, porque domingo geralmente é outro ator, é a Nayara acorda meio dia. Acordar domingo cedo, mostrar um pouquinho da história de Boston. É legal, o fato é que a gente tá aí para divulgar. Então tá bom, vamos saber. Tá aí para divulgar. Vamos ver, faz o Cebozeiras Cud. Quanto foi que você pagou isso aqui? Mostra aqui. No tripé? Sim. Igual o seu, né? É, mas o meu já tá todo molenga já. 40 dólares. 40, aonde? Peste barra. Vou comprar outro desse aqui. Você não tem um desse aqui sobrando lá, não? Tenho. Eu vou aproveitar esse aqui para fixar já no carro. Ah, tá, entendi. Para fazer alguma encena. Vou deixar ele num local pronto. Sabe o que você pode fazer? Você pode pegar o da GoPro e encaixar por baixo. Também. E eu tenho um monte, um monte de monte da GoPro. Da GoPro. Tem duas caixas de coisa da GoPro. Tem duas GoPro em casa. Então, quando o Douglas fizer o canal dele aí, a gente vem. Vai ficar sabendo. Vai fazer o lançamento dele aqui, ó. Aqui agora. E vamos falar com o aniversariante, né? A gente falou com... Opa, olha quem tá aqui, galera. A mascotinha. Oi. Giovana, tem um presente para ela lá em casa, gente. Ué, por que você não foi lá levar em casa? Porque vocês não queriam que a gente fosse? Ai, meu Deus. Não queriam que a gente entrasse na casa de vocês? Aí o presente tá lá em casa, gente. Então pode ir que agora tá liberado. É, tem um presente pra ela. Ai, trouxe, trouxe. Olha o presente da Giovana. Ai, cara, pra eu lembrar... Pra eu lembrar quem foi que me mandou esse presente agora. Me mandou... Mandou pra Caio, mandou pra mim. Tem o nome? Lara lembrou, fez. Mãe, a Giovana tá aqui. Olha o presente dela. O nome. Mandaram pra ela? Foi, mandaram. Meu Deus. Muito obrigada. Olha esse que tem o nome. É escrito o Giovana, mas não tem o nome da pessoa, né? Gente, eu não sei quem é, mas tem o nome da pessoa, né? Muito obrigada, gente. Deixa o nome aí, ó. Deixa o nome, gente. Desculpa, não sei se foi Maria de Fátima, mas... Ah, gente. Já faz um tempinho. Já faz um tempinho. O Bruno não tá aqui em roda, não. Muito obrigada. Olha, a gente entregou antes que eles não queriam que a gente fosse na casa dele. O Bruno não tá aqui em roda, não. Olha, filhinha. Olha. Um presente pra você. Muito obrigada. Sabe o que o pessoal tá cobrando? Pra que depois a gente vá lá e grave. Olha como ficou o quartinho dela. E como também foi o procedimento do parque, tudo bonitinho. Vamos lá, mas vamos fazer sim. Vamos, vamos. Pronto. Presente demorou, mas foi entregue. Obrigada, gente. Ei, gente, eu ainda tava na outra casa, né? Não, é que foi. Muito obrigada. A gente se mudou. Não, chegou lá, não. É, eu acho que estão. Chegou, eu não sei. Mas tá entregue. Tá entregue de casa. Eu acho que chegou lá e a gente buscar lá. Ah, foi, né? A gente acabou de se mudar. Que legal. Muito obrigado aí. Não precisava a gente se comandar, não. Olha o cara. Esse carinha é legal. Demais, nossa. Mandou pra cá e mandou pra mim. Demais. Obrigada. Olha aí, agora vamos tentar pegar o aniversariante. Dá uma palavrinha com ele. O mais claro. O mais claro. E esses outros que pegam o grifo, não é pra celular. Quatro dias de jogo. Três mil jogos a dois. Aí pode. E aí? Aniversariante, galera. Fala, galera. Vamos lá. Vai lá no comentário e deixa aí. Desejando parabéns pra esse rapaz. Obrigado a todo mundo responder aí. Valeu mesmo. Obrigado. Quantos anos? 28. Novinho, meninão, né? 28 anos. Quase um ano já que ele escolheu a carreira dele. É. Que decidiu, né? O Douglas optou por outro lado, né? A gente mantém a mesma linha aqui. É, o Brasil que você veio, tem mulher, tem filho, já tá pronto já. É, Douglas fez uma decisão. Tá pronto não, você criou, né? Não, tá lá registrado, lá no meu nome. E a outra lá é minha, que ela tem DNA. A outra não tem jeito. Uma pergunta pra Sérginho. Sérginho, com 28 anos, ele ainda pode ser gay? Isso não escapa não, moço. Isso não escapa não. Se abaixar aqui na frente do cara todo. Se abaixar aqui, ele se tola. Não tem nada disso não, galera. Tem não, né? Tem não. Se acender o churrasqueiro, acabou isso aí. Tá bom. Galera reunida. Bom demais essa galera. Bom demais essa galera. Bom demais essa galera. Bom demais essa galera. Bem galera, eu vim aqui na Apple. Foi analisado nesses dias que o laptop ficou aqui, toda a parte de hardware. Então, não era isso. Voltamos pra casa, né? Como eu falei pra vocês, acontecem a mesma coisa. Então hoje a gente veio aqui novamente. A gente agendou aqui de 5,5. Eu vim pra cá e fui atendido. O técnico fez todo o procedimento na minha frente. Ele restaurou, fez o restore de todo o sistema operacional. Antes ele tinha feito o backup. E ele começou a fazer do mesmo jeito. Então agora realmente ele zerou. Tá igual como está de fábrica. Ele disse que ali é... Como é alguma coisa corrompida. Que realmente não deu pra... Que não é normal isso. Isso aqui ele já viu acontecer. Mas é muito raro acontecer isso. E ele disse se o problema vier a persistir. Aí trazer aqui novamente que eles vão proceder a troca. Então, eu não tô consertando o computador. É apenas software. Só que eu não consegui ir fazendo os procedimentos. Nem eles conseguiram fazendo alguns procedimentos. Antes de fazer esse bem radical. Que é zerar tudo, né? Com isso eu perdi a minha biblioteca de música. Eu não tava no HD externo. Mas aí eu tenho como pegar ainda. Eu sei o nome dos autores e tenho como ir atrás. Olha só que horas. 6h40 e o sol. Olha só. Tá aqui violentamente. Agora vamos pra casa, né galera? Tá aí parabéns mais uma vez ao Rodrigo. Obrigado. Deixa a mensagem aí pra ele. Que com certeza amanhã ele vai estar lendo esse vlog. Sou louco por esse canal, galera. Só de esporte radicais. Quando eu tava no Brasil. Eu passava o dia assistindo esse esporte aqui. Ou esse canal. E agora não é diferente. Canal off. Surfe no oeste da África. Show de bola. Gosto muito. Então galerinha. Vou... Olha só. Já deixei. Já fiz alguma configuração aqui no computador. Tá escuro aqui. Ele tá ligado. Fazendo o mesmo teste. Olha lá. Mesmo teste. Eu tô no cronômetro aqui. Deixa eu ver se dá pra pegar o cronômetro. Ó. Eu botei uma hora e meia. O computador tá lá. Fazendo o teste, né? Vamos fazer o teste. Tá montadinho já. Instalei o primeiro software que é o Final Cut. Nesse computador só vai ter mesmo isso. O Final Cut. E... Depois vou instalar o Photoshop. Logo depois disso. Aí eu começo a instalar os outros programas que eu usava. Vou prestar da sua ajuda, Vini. Pra gente configurar de novo o programa que eu faço a Rádio DB. Foi embora. Eu tenho que baixar. Não tenho mais nenhum programa. Porque a minha pasta download foi toda deletada. Eu guardo alguns... Alguns aplicativos no HD externo. Não sei porque esse outro não estava. Mas a partir de agora vai estar. Quando eu baixar vou deixar ele direto lá. Eu tô pensando também, galera. Eu não sei se vocês podem me orientar. Eu tô pensando em fazer um... Aquela estação. Tipo assim. Deixa eu ver como é que eu falo pra vocês. Tipo um HD Wi-Fi. Aqueles que tem 10 terabytes. Que eu não preciso de cabo. E qualquer local da casa a gente vai acessar esses arquivos. Tanto de um computador como no outro. Porque olha lá. A doutora tá respondendo... O WhatsApp. E aqui no cantinho. Deixa eu botar aqui. Aqui. Tá meu outro computador. Que é a mesma coisa. Aquela ali. É basicamente espelhado. Tá entendendo? Eu vou deixar ele com aquela mesma configuração. Vou usar o vídeo do WhatsApp nele. Os programas de adições. Claro, né? Mas eu tô pensando em fazer isso. O que é que vocês acham? Dá uma dica aí. Se dá pra eu montar algo do tipo. Um... Um HD. Que eu deixe pelo menos ali atrás do... Que ele fique atrás da televisão ali. Por exemplo. Perto da... Vou mostrar pra vocês. Olha só. Aqui é que fica o modem. Da... Da internet aqui, ó. Então. Tipo ali. Colocar um... Aqui desse lado. Um... Um HD externo. Só que... Ele sendo Wi-Fi, né? E quando eu viajar. Eu levo o HD externo. Portátil. Mas... Enquanto eu tiver aqui. Eu teria acesso. Com os dois computadores. Ao mesmo tempo ao HD. Seria bem interessante pra mim. Eu espero que esse computador. Não... Não tenha dado mais problema. Porque isso tava... Tá me enchendo o saco. Não. Eu fiquei satisfeito. Na hora que o... O rapaz falou que, ó. Todos os... Os componentes do computador. Estão... Em ótimo estado. Esse é problema de software. A gente já tentou o record... É... Sem fazer o procedimento radical. Como eu falei pra vocês no carro, né? Então, galerinha. Vamos encerrar. Esse vlog de hoje. Que daqui a pouco. A gente vai começar a editar. Pra que vocês possam assistir... Esse... Vídeo logo cedo. Olha só. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é documento que as pessoas me enviam. Antes de sair do Brasil. Tá aqui esperando. Né? Fica aí. Quem pensa que a assessoria é só levar a pessoa no banco. Só levar celular. Porque só falam isso, né? Não. Todo mundo leva pra comprar um celular. Todo mundo leva pra num banco. Pensa que é só isso. A assessoria começa quando a pessoa tá aí ainda. Que precisa de várias orientações pra poder chegar aqui. Então, outra coisa. Põe aí na sua cabeça. Vai pensando bem assim. As pessoas se ligam muito no preço do valor do aluguel. E às vezes esquece de colocar outras coisas em mente. Tá entendendo? Como... Ah, eu vou pegar... Quero pegar um quarto aí. Esquece que tem dois filhos. Com idade escolar. Aquilo que eu falei lá quando eu cheguei lá no parque. Vamos refletir a partir disso. Tem como pagar? Tem sim o casal trabalhando. Quando é uma pessoa, a pessoa vai pro quarto. Não precisa de um apartamento. Mas quando é uma família, fica... Diga aí Marcelo. Marcelo lá de Arco Verde. Marcelo, deixa seu comentário aí. Você foi com sua família pra uma casa. Ficou num quarto. Você viu o quanto é complicado. O Marcelo alugou uma casa. Agora já tá indo pra casa dele. Parabéns, ó. Já tá evoluindo aí. Marcelo, a galera lá de Arco Verde. Ele sabe o quanto foi difícil. E estar em outra casa com os filhos. Se assistir esse vídeo hoje. Que a galera que chega aqui e cai no trabalho. Então fica um pouco complicado de assistir. Mas se você assistir, Marcelo, deixa um comentário aí no vídeo. Pra essa galera que está aí prestes a fazer essa mudança. Falando nisso. Você que tá se organizando. Mantenha o foco. Mantenha o foco. Não fica com desespero porque pararam. Ai, DB, pararam os passaportes. Fizeram isso em 2015. Fizeram isso em 2016. Ainda dizem que não tem dinheiro pra pagar a impressão, né? E eles cobram. Lembrando que o passaporte não é gratuito. É pago e é caro. Então, não justifica isso. Mas enfim, logo, logo vai voltar. E vocês vão começar a seguir os seus planos novamente. Valeu, galerinha? Então, não deixa ninguém, gente. Dizer que você não pode. Você pode mais do que você pensa. Mantenha o foco. Amanhã, segunda-feira. Vocês que estão aí prestes a fazer algo bem importante na sua vida. Mantenha o foco. Mantenha a fé que você vai conseguir, sim. Pessoal que vai fazer entrevista de visto durante a semana. Nada de mentira. Fala olhando no olho. Fala a verdade. Tá entendendo? Fala, fala. Tudo que você possa. Tente mostrar os papéis. Caso chegue no final e eles não peçam nada. Porque às vezes eles não pedem. Mas se você ver que o negócio tá desandando. Se você não se sente confortável em fazer isso só. Na descrição do vídeo tem o telefone. Os contatos da Luciana aí. Que ela tá botando pra arrebentar. Obrigado, Luciana. Mais uma vez. Obrigado a Renato aí. Por receber a galera na casa dele amanhã. Danilo não tá chegando. Valeu, Danilo. Boa viagem. Tô esperando aqui. Danilo é americano. Tá chegando amanhã à noite aqui. Por volta das 10 horas. O Tayroni também. Tá vindo lá de Natal. Aluno da Approach. Vai começar a estudar. Eu acho que no meados. Não. Depois da metade de julho. Então galerinha. Se curtir esse vlog de hoje. Dedo no like. Vai ajudar o DB a divulgar esse vídeo cada vez mais. Instagram. Twitter. Facebook. Periscope. Tudo barra DB Move Make. Continuamos respondendo a todos na fanpage. Os comentários. E a galera que entra em contato através do WhatsApp. Então entra. Se você tá vindo em setembro. Entra em contato o quanto ontem. Valeu. Até amanhã. Se Deus quiser. Tenham todos uma boa semana. Fui.